Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Hoje nós vamos ver como identificar orações, frases negativas em inglês. So let's get started! Três letras pequenas, N, O, T, NOT, tornam uma oração afirmativa, I like your boots, em uma negativa, I do not like your boots. Então, o que você percebe em relação à oração negativa? O verbo muda de like para do like. Você precisa do verbo do, porque I not like não é correto em inglês. Os verbos negativos nem sempre usam o do. Muitas vezes é necessário usar o have, has ou had. Atenção para orações com o verbo to be, que podem ficar negativas sem a ajuda de nenhum verbo auxiliar. Veja o seguinte exemplo. A atuação de Mark recebeu um Oscar. Mark's acting received an Academy Award. É uma afirmativa. A atuação de Mark não recebeu um Oscar. Mark's acting did not receive an Academy Award. É uma negativa. That's simple, right? So, that's it for today. No próximo vídeo, nós vamos praticar com alguns exemplos. Não perca! Thanks for watching this video. Agora, faça uma frase aqui embaixo, nos comentários, na negativa, para você praticar e melhorar o seu inglês. Se você gostou do nosso Dicas de Inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor do Seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e nos sábados. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, professora Erika, ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!